Elida já recebeu o carnê do IPTU deste ano e está inconformada. O valor do imposto à vista ficou em 273 reais. O problema é que no ano passado pagou 201. O aumento, que deveria ser de 12,6%, na verdade foi de 36%. O IPTU deveria ficar 226 reais. No entanto, ficou 47 a mais. A indignação é maior ainda porque além do aumento superior a 12% no valor do IPTU, a rua não tem rede de esgoto e muito menos asfalto. Eu achei um absurdo isso, né? Porque não é justo a gente pagar tanto para não ter nada, né? Porque nós não temos asfalto, nós não temos rede de esgoto. Vocês estão vendo aqui a nossa situação aqui. Quando chove a água entra até dentro do nosso quintal porque não tem para onde ir a água. Ela conta que vai procurar os direitos para reduzir o valor. Faz uma diferença, vai ajudar. Pelo menos para comprar o gás, né? A vizinha que mora bem em frente à casa dela também está revoltada, mas por outro motivo. O terreno é praticamente do mesmo tamanho e a casa também. Mas o IPTU está em 834 reais. Não sei informar o porquê dessa diferença, né? E é o que a gente reclama. O IPTU é muito caro e a gente não tem benefício nenhum aqui nessa rua. Essa rua aqui é esquecida, entendeu? Esse dia deu uma chuva aqui, ó, ficou buraco ali. E cada dia que chove mais, piora, né? Joana, que mora no bairro há 30 anos, espera que mudanças sejam feitas por lá para valer a pena o IPTU. Inclusive, o ano passado, a minha casa inundou de água. Tive que chamar o pessoal da civil para me ajudar a tirar a água dentro da minha casa. Eu vejo que primeiro precisa a rede de esgoto, né? Para depois ter o asfalto, senão não tem como a gente pedir primeiro alguma coisa, sendo que a rede de esgoto tem que vir primeiro.